O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, começa a pagar nessa quarta-feira a primeira parcela do 13º salário para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios. Ao todo, 33,6 milhões de segurados devem receber a renda. A gratificação natalina é liberada junto com o benefício mensal. Recebem primeiro os segurados cujo valor do benefício é de um salário mínimo e depois os beneficiários que ganham mais. O pagamento é feito conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador. Desde a pandemia de covid-19 em 2020, o governo tem antecipado o benefício com o objetivo de estimular a economia. Por lei, o 13º deve ter sua primeira parcela paga na competência de agosto e a segunda na competência de novembro. De acordo com o decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 12 de março, a primeira parcela do abono corresponde a 50% do valor do benefício. A segunda virá com a aposentadoria de maio e tem desconto do imposto de renda para quem é obrigado a pagar o tributo. Para os que recebem mais de salário mínimo, as parcelas serão liberadas depois do início do mês. Os pagamentos de abril são de 2 a 8 de maio e os pagamentos referentes a maio são de 3 a 7 de junho. O calendário de pagamentos do 13º salário do INSS 2024 segue o número final do NIS.